Vamos lá, ele já está instalado, né? Aqui ele até falou o local onde ele fez essa instalação. A gente colocou o Laravel dentro aí do usuário que você está no computador, na pasta app data, home, compose. Ok, beleza. Ele já está aqui, então. Se eu digitar aqui Laravel e der Enter, ele não vai funcionar ainda, tá joia? Pode ser que dependendo do sistema, ele até mostre para você, ó. No meu caso aqui, por exemplo, ele mostrou que ele tem a instalação, a versão 1.3.3. Ele mostra aqui as informações. Por que ele está nessa versão? Porque eu não setei nenhuma informação quando eu instalei ele. Então, eu instalei somente com esse comando aqui, ó. Foi o que ele pediu. Se você colocar aqui o igual e colocar a versão, ele instala naquela versão específica. Por enquanto, a gente não vai precisar disso aí. Se o seu com o Laravel não mostrar, né, dependendo do sistema operacional, ele não vai mostrar, tá joia? Ele vai dar um erro. É porque ele fica aí esperando que você coloque o... Este caminho onde ele está instalado nas variáveis do ambiente. É muito comum em configurações de framework. Ah, o meu não deu isso. Mas eu vou mostrar mesmo assim, né, para que depois não tenha que ficar auxiliando isso aí, aluno a aluno. Então, vamos aqui, ó. Se o seu aconteceu algum problema aqui, se não aconteceu, tranquilo. Não precisa colocar. Mas se você colocar também, você garante, né, que ele não vai dar nenhum problema futuro. Vamos acessar primeiro esse diretório que está listado aqui assim. Vou clicar aqui primeiro. Vou abrir aqui a unidade C. Abram aí a unidade C. A pasta de usuários. Depois entra aí no seu usuário. Deixa eu achar aqui, ó. Que é esse usuário que eu estou utilizando. Depois entra na pasta app data. Depois roaming. E depois procura aqui. Deixa eu só olhar o caminho. É composer. Composer aqui, ó. Beleza. Depois vem nesse vendor. Que aí você vai encontrar o diretório BIM com o Laravel aqui dentro. Perfeito. Isso aqui já é o indício que ele foi instalado corretamente. Então ele está dentro aqui, né, do diretório BIM da minha pasta Composer. Ok. Todo esse caminho aqui, ó. Clica aqui acima para que você possa selecionar esse caminho. Botão direito copiar. Todo esse caminho eu vou ter que colocar nas variáveis de ambiente. Para acessar essas variáveis de ambiente, você pode entrar aqui no painel de controle. Ou pode vir também com o botão direito na unidade do computador. Ambas as opções caem no mesmo recurso. Se você optar por BIM pelo painel de controle, procura um ícone chamado Sistema. Que é a mesma coisa de clicar com o botão direito na unidade do computador e ele te dá essa tela. Que foi inclusive onde nós olhamos na primeira aula, né, o tipo de sistema operacional aqui. A quantidade de bits dele. Vem em Configurações Avançadas do Sistema. E aqui dentro nós vamos ter esta opção de variáveis de ambiente. Aqui abaixo, ó. No canto inferior. Então, procura lá variáveis de ambiente. E procurem aqui os caminhos que estão definidos como patch. Clica sobre patch e clica em editar. E aqui dentro nós vamos colocar esse caminho do Laravel aqui, né, para que ele funcione perfeitamente. Então, eu já tenho até vários caminhos que são variáveis do ambiente aqui, ó. O PHP mesmo já colocou uma, né, o meu Composer também colocou uma. Então, dependendo do que você instale, dependendo da versão do seu sistema operacional, ele já coloca, tá. Já é provavelmente pelo Composer já ter inserido aqui, ó. Por isso que ele não está dando problema. Mas vamos evitar isso aí, né. Clica aqui em editar. Ou melhor, ele está mostrando dessa forma aqui, ó. Não está legal, né, desse jeito não. Mas eu poderia também estar inserindo dessa forma. Clicando em novo aqui, ó. E colando aqui abaixo. Ctrl V, ó. Mais prático. Se o senhor não mostrar dessa forma, dependendo da versão que você esteja, né. Se eu não me engano, ele vai mostrar assim. Eu ia editar texto, tá, joia. Se ele mostrar dessa forma aqui, você vai para o final. Pode clicar em qualquer área e pressionar a tecla End do seu teclado. Ou vai arrastando até o final. Separa sempre o último que tiver aqui com ponto e vírgula. Então, coloca um ponto e vírgula e cola, tá, joia. Não vou colar de novo porque o meu já foi adicionado aqui, ó. Então, eu tenho ele. Sempre separem por ponto e vírgula se o seu mostrar nesse tipo de caminho aqui, né, de texto. Se ele não mostrar no caminho de texto, mostrar assim é até mais fácil. Você clica em novo e cola que ele vai ser, então, aí adicionado. Perfeito. Eu tenho, então, a minha variável de ambiente adicionada, né. Depois de adicionar ela, você vem aqui no PowerShell ou no Prompt que você estiver utilizando. Fecha ele. Assim que ele fechar, você abre novamente, beleza. Para que ele carregue, né, as configurações já com as variáveis de ambiente funcionando. E aí, você digita novamente Laravel. Então, para que ele dê a mensagem aqui como apareceu no meu, né, de acordo com a versão que está instalado aí. Ele vai mostrar justamente isso aqui. Na próxima aula, nós já vamos, então, começar a utilizar ele, né, criando aí o primeiro projeto. E aí, vamos lá.